São os Salmos segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, a primeira leitura do Salmo 119, do verso 1º ao verso 30. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, no seu andar, pois andam no mandamento do amor de Deus. Bem-aventurados os que guardam a palavra e buscam a Deus de todo o coração, que não se entregam à prática da iniquidade, antes andam firmes no caminho da vida. Tu ordenaste os Teus mandamentos, ó Deus, para que os vivamos, por eles tenhamos vida. Oxalá sejam firmes, firmes os meus passos, para que eu ande sempre no mandamento do amor, da verdade e da justiça. Então, não terei de que me envergonhar nunca, quando considerarem todos os Teus mandamentos de verdade, amor e justiça, por eles me protegerei da vergonha. Render-te-ei graças com integridade de coração, ó Deus. Quando tiver aprendido, internalizado, cada dia mais, a consciência do Teu mandamento. Assim, eu encarnarei a Tua palavra. Por isso, não me desampares jamais. Eu quero viver a Tua palavra. De que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho neste mundo? Ora, exclusivamente se Ele andar segundo o Teu mandamento, segundo o Evangelho da vida. De todo o coração Te busquei. Não me deixes fugir dos Teus mandamentos, porque eu sou ambivalente e contraditório. Eu Te busco e fujo. Tenho compaixão de mim. Guardo no coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti. Bendito és Tu, Senhor. Ensina-me os Teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da Tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos Teus testemunhos do que com todas as riquezas materiais. Deus, meditarei na Tua palavra e as Tuas veredas, por elas terei todo respeito e reverência. Terei prazer nos Teus decretos, na Tua palavra, nas intenções de vida que promulgaste. Não me esquecerei da Palavra que de Ti foi pronunciada. Seja generoso pra comigo. Eu busco Te servir, para que eu viva e observe a Tua palavra enquanto eu viver. Abre os meus olhos, tira o véu, para que eu contemple as maravilhas do Evangelho, da palavra eterna, do Verbo de Deus. Sou peregrino na terra, ó Deus. Não escondas de mim nenhum dos Teus mandamentos. Eu sei que eles já me foram revelados em Cristo. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente a realização da Tua justiça no mundo. Increpaste os arrogantes, os soberbos, os malditos que se fazem malditos por se desviarem dos mandamentos da vida. Sim, ó Deus, Tu encrepaste a esses. Tira de sobre mim, eu Te imploro, o opróbrio, o desprezo, a interpretação perversa que lançam contra mim, pois tenho guardado os testemunhos do Evangelho. Tu os conheces em mim. Assentaram-se príncipes, pessoas de alta estirpe e poder, e falaram contra mim. Mas o Teu servo considerou na fidelidade da Tua palavra e não teve medo. Com efeito, os Teus testemunhos, a Tua fidelidade, todos eles são o meu prazer, são os meus conselheiros. A minha ponderação vem de ver a verdade da Tua palavra se cumprindo à minha volta e na minha vida. A minha alma está apegada ao pó. Minha alma sente desejos por aquilo que carrega até o pó apenas. Por isso, eu Te imploro, vivifica o meu espírito segundo a Tua palavra. Eu Te expus os meus caminhos. Tu ouviste a sinceridade das minhas exposições e Tu me valeste, Tu me socorrestes. Por isso, eu Te imploro, ensina-me a Tua palavra, marca-a no meu coração, faz-me atinar com o caminho da compreensão e meditarei nas Tuas maravilhas para a vida. A minha alma de tristeza hoje verte lágrimas. Mas eu Te imploro, fortalece-me segundo a Tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade. Afasta de mim o caminho da falsidade que quer nascer todo dia de dentro do meu coração. E favorece-me segundo o Teu mandamento, segundo o amor e a justiça com o qual eu venha me apegar à Tua palavra. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi-me pelos juízos que trazem vida e não pelos juízos que produzem morte. Esta foi a leitura do Salmo 119 até o verso 30. Segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melquisedeque.